Oi meu povo, eu como sou uma pessoa do garimpo, encontrei essa mesinha, limpei na rua e eu vou restaurar ela. Vem comigo e roda a vinheta. Oi gente, pra quem me conhece eu sou o Ricardo Santiago, trabalho com foto de bebê e de recém-nascido e adoro dar dicas de como eu faço os meus cenários e como eu faço alguns artigos de decoração. E hoje a gente vai restaurar essa mesinha que eu encontrei num garimpo, vamos deixar ela bem filezinha. Então pra começar, a gente vai fazer o seguinte, ela tá descassando aqui ó gente, a gente vai tirar toda essa parte estragada, né? Vou usar uma espátula, vou tirar toda essa parte estragada. Eu ia inclusive reconstituir comprando uma outra folha disso aqui, mas eu não vou fazer isso. Já tirei essa parte, agora a gente vai fazer o seguinte. No passado, gente, ela tinha alguns suportos aqui que fixavam mais as pernas, mas infelizmente eu não encontrei. Então o que a gente vai fazer? Ela tem uns pregos que ficam aparentes aqui, e obviamente pra gente não se machucar, a gente vai tirar. Tem mais um aqui. Agora com o auxílio de um pano úmido, eu vou tirar toda essa pó, né? Gente, um cheiro de madeira, sabe? De madeira de verdade. Não essas porcarias que a gente hoje encontra por aí. Aqui, se vocês observarem, ela tem uma gaveta, mas infelizmente eu encontrei e ela não tem fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa parte, vou inutilizar a gaveta, vou pregar pra que ele fique, pra evitar ficar fazendo esse movimento. A gente vai pegar um prego, né? Eu vou bater um prego aqui, porque aí ele prende a gaveta e evita ela ficar movendo. Gente, e a ideia do prego não deu certo. Então eu vou botar o parafuso mesmo. Pronto, gente. Aprendi as gavetas, tá vendo? Agora tá tranquilo. Agora eu vou utilizar a massa corrida, pra gente poder emmaçar aqui. Deixar toda emmaçadinha, pra amanhã lixar. Vou emmaçar pra tirar todas as imperfeições. Naqueles orifícios onde eu tirei o prego, né? Meu povo, a nossa massa corrida já secou. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai lixar. Eu tô com essa lixa número 150. A gente vai deixar a superfície bem lisinha, bem lixadinha. Vou colocar a máscara, porque sobe muita poeira. E aí a gente vai começar. Ficou a superfície toda lisinha, tá vendo? Tá bem, bem lixadinho. Agora eu vou dar só uma limpeza nessa bagunça aqui. E volto pra gente começar a pintar. Com o pano um pouquinho úmido, a gente vai limpar a superfície que a gente lixou, pra tirar todo o pó, pra gente poder aplicar a tinta. Com o nosso móvel seco agora, né? Toda a poeira removida, a gente agora vai aplicar a tinta. Eu vou utilizar a tinta da Acrylex PVA pra artesanato, porque é um móvel que não vai precisar fazer muito manuseio, vai ser só pra ficar no quarto mesmo. Então a gente vai aplicar essa tinta, que não vai precisar aplicar nenhum tipo de primer. Tinta da Acrylex PVA Tinta da Acrylex PVA E aí agora, gente, só pro acabamento final, eu vou passar um pouco de cola em silicone aqui. E vou colar, acho que exageri na dose. E vou colar essa pedrinha aqui. Vou deixar abaixada pra poder secar. Gente, esse foi o resultado final da restauração do meu móvel que eu encontrei. E eu acho que ficou bem bonito. Ficou um pouco meio verde e amarelo, mas eu gostei. Então se você curtiu esse vídeo, aperta esse botãozinho aí pro YouTube entender que você tá gostando do meu conteúdo. E se inscreve no meu canal. É só apertar esse botãozinho aí, ó, e ativar as notificações todas as vezes que eu postar vídeo. Um grande beijo e até semana que vem. Tinta da Acrylex PVA Tinta da Acrylex PVA